O balaço do ataque do jogador neto da seleção Deu vai ir a mais a bola, bateu na zaga e Relec tirou Já tem escanteio do outro lado, Tadeu O incômodo voltou novamente, Relec de cabeça pro gol Gol Um da seleção de peão, um da seleção do povo E continue pra frente e quem saiba, mais uma bola parada, né? O time da seleção de peão faça o segundo gol Eu vou agora ao plantão da 105, tentou, rolou pra trás, escorou pro gol Gol Um da seleção de Ubaíra, no cruzamento da direita, zaga de peão A marcação pedalou, faltou o pedal aí, ô Sandro A bicicleta inteira, seu Tadeu Santana É, não deu certo, fofão, olha o Baíra Vamos voltar agora o Baíra, contra-ataque lá pelo setor direito Pediu a passagem, segurou no meio de dois, linha de fundo Passou, rolou como quis, rolou pra trás, vai só, rolou com o Neto de fora do armador Por fundo e entrou Gol Gol Neto, Neto, Neto O matador de Ubaíra, atacante Neto no vacilo da zaga de peão Gol 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 Gol